O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Ah, 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 ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 ah És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra...